Olá, produtora e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao Agrotalk. Eu sou Angela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalquiusp, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. O tema de hoje é sobre essa transição da fase das águas, do fim do verão para a seca, esse período de outono e inverno que vai exigir agora do pecuarista brasileiro muita atenção com relação à suplementação animal. Para a pecuária, a fase dessa transição das águas para a seca requer um bom planejamento. É neste período que as tomadas de decisões no campo vão influenciar todo o ciclo da atividade na fazenda, especialmente na troca do suplemento nutricional do rebanho durante essa transição. O pecuarista deve estar atento para não sofrer maiores prejuízos. Animal que não recebe suplemento nutricional na seca pode chegar na fase das águas, a próxima fase das águas, com redução desse metabolismo e com isso não vai expressar um melhor potencial de ganho de peso. Por isso, já que estamos no outono e temos todo o inverno pela frente, nós vamos tratar deste tema aqui no podcast Agrotalk. Neste episódio, o nosso convidado é Márcio Bonin, médico veterinário, doutor em ciências animal pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e atualmente é diretor de operações da empresa Conan Nutrição Animal. Márcio, seja bem-vindo aqui ao Agrotalk. Olá, Angela. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Márcio, eu trouxe você para esse bate-papo aqui porque a gente está num período agora que é o outono, e o outono é conhecido pela diminuição das chuvas, a gente também vê já uma diminuição gradativa da temperatura acontecendo. Nessa época do ano, a gente também tem menos horas de sol dessa radiação solar, e tudo isso interfere aí na produção da pastagem que está lá no campo. E por um outro lado, também chama a atenção desse pecuarista com relação à qualidade deste capim para o gado. Então é nesse momento que entra a suplementação animal. Eu queria que você falasse para a gente, porque em alguns casos é observado dentro do campo que quando chega nessa época do ano, o produtor que está lá com o rebanho no pasto já seco, ele começa a sentir já uma perda desse peso desse animal. Para ele evitar esse tipo de prejuízo, qual que é a recomendação correta aqui que a gente pode trazer para esse pecuarista? Bom, esse fenômeno acontece desde que o mundo é mundo. Então a gente já, o pecuarista já passa por isso praticamente todos os anos. Então, alguns anos um pouquinho mais cedo, outros anos chove até um pouquinho mais tarde, às vezes fria os dias, mas os dias são implacáveis, eles aumentam as horas de luz e diminuem no outono. Então, nessa época, mesmo que a gente não perceba o olho nu, tanto a produtividade do pasto quanto a qualidade dele já vem caindo. E sabendo disso, a gente precisa tomar ação antes. Por quê? A diferença de desempenho do animal, de performance, vamos chamar assim, do início do outono para o final do outono, ele chega a ser de 30%, 35% menor, dependendo da localidade, podendo ser até um pouco mais. Quando a gente aguarda o pasto secar para tomar a decisão de trocar o suplemento, a gente já perdeu muito, perdeu praticamente um quarto ano em que a gente poderia explorar ao máximo o desempenho do animal. E um outro fator importante é que o animal não só responde o que está no pasto, mas ele se prepara fisiologicamente para entregar o melhor resultado dele, para entregar o melhor ganho, melhor fertilidade. E uma vez que a natureza é sábia, o corpo dos animais é sábio, então quando ele vem e começa a piorar muito a qualidade da forragem, ele já começa a se adaptar, fisiologicamente, para uma situação mais difícil. E isso leva em torno de três a quatro meses. Então, se você deixa a situação chegar ao extremo para poder entrar com a suplementação, você já perdeu muito para trás e nem sabe. E quando acontece isso, a gente observa que é o seguinte, o animal que não recebe esse suplemento nutricional adequado em proteína na época dessa seca, ele vai apresentar adiante uma redução também no consumo desse alimento, dessa pastagem. E aí se tem ali uma mudança também naquele metabolismo do animal. Só por aí, a gente já observa essa redução geral ali de menor caloria por dia desse metabolismo desse animal. O que acontece com esse animal se não houver uma suplementação adequada? Porque eu imagino que para também fazer essa suplementação, você precisa, como pecuarista, conhecer também um pouco desse animal, né? Com certeza. Assim, durante a seca, a grande questão é quanto o animal come. Então, a qualidade do que ele tem no pasto, a gente pode suprir, pode corrigir a qualidade daquele tipo de suplemento, daquele tipo de alimento como suplemento. Então, hoje a gente já tem ferramentas. Então, tanto eu posso fazer com o que nascer com o animal perca peso, como eu posso fazer ele ganhar um quilo e meio ao pasto, né? De acordo só aos pastos, mas ao suplemento. Então, dependendo do limite de suplementação, a gente pode imprimir o ritmo de ganho para o pecuarista achar mais conveniente, achar mais viável economicamente para ele, naquela situação, para ele resolver uma demanda que ele tiver. Quando a gente fala de não suplementar adequadamente, muita gente fala assim, ah, se ele empatar na seca já está bom, né? Na verdade, não é empatar. O que acontece? O animal, ele empata quando ele praticamente entra no sistema de regime, né? E para quem já fez regime, sabe que por um tempo você perde peso, né? E passou um dado tempo, você deixa de perder peso comendo a mesma coisa. Por quê? Porque o seu metabolismo se acostuma. Na verdade, o que acontece metabolicamente é que o animal, ele reduz o que a gente chama de energia de mantença dele. O que é isso? Ele começa a reduzir a atividade do fígado, o tamanho do fígado, a atividade dos rins, a atividade do intestino, o tamanho do intestino, o tamanho da velocidade, né? Quando ele fala do tamanho do intestino, o tamanho das velocidades, velocidades de rumo e assim por diante. Ele reduz o tamanho dos órgãos para poder se adaptar àquela condição mais limitante. Esse é um ponto. Mas isso aí não acontece do dia para a noite. Isso tem um período que ele ocorre, tá? Então leva aí de 60 dias a 90 dias para que isso aconteça. Só que é um efeito silencioso. A grande questão é falar assim, ah, mas o animal na seca aqui, eu tenho um suplementinho aqui, alguma coisa, ele perdeu um pouco de peso. Ele perdeu 10 quilos, 12 quilos, se ela perder 100 gramas por dia, não é nada, né? O grande problema disso é o seguinte, que quando ele voltar na época das águas, que ele tem o melhor alimento, ele não vai responder adequadamente. Esse é o ponto, né? Então na época que você deveria ganhar mais, aproveitar mais e melhor o passo para poder tirar o atraso, né, do que ficou para trás, você não vai performar, né? Então, nessa época, o que ele demora para performar? Ele vai demorar 3 a 4 meses, dependendo da severidade que ele passou a seca. O que quer dizer isso daí? Eu perdi a melhor época do ano, né? Eu perdi a oportunidade de ganhar na melhor época do ano. Quando a gente fala de produtividade, eu preciso aproveitar muito bem o meu pasto, que é o meu alimento mais barato. Se eu conseguir otimizar esse ganha-pasto, eu vou aumentar muito a minha lucratividade. É aí que ganha dinheiro. E muitas vezes eu deixo de ganhar dinheiro na fazenda simplesmente por um erro de estratégia, por eu não entender um pouquinho mais do que acontece com o animal, não entender o bicho que está lá, né? Ou seja, essa estratégia, ela já começa lá no planejamento, na definição desse pecuarista, das metas para o ano dele, né? Então ele tem que estar ali de olho no clima, para saber todas as informações, se ele também vai ter uma primavera e verão boa para ele ter aquele capim suficiente, né? Porque tem muito pecuarista também que guarda essa pastagem para fornecer também depois para esse animal. Mas é necessário, é claro, de se olhar para o investimento dentro desse planejamento. E aí eu queria entrar um pouquinho nessa questão desses investimentos e critérios para essa suplementação na seca. Como que o produtor rural investe nessa suplementação para a seca? O que você pode trazer de dicas para a gente como investimento para ele, usando aí como um critério para ele estruturar ali o planejamento dele anual? Bom, bacana. É importantíssimo a gente saber o quanto tem de gás que a gente está fazendo. porque o gás faz suporte. Se você já sabe que você está com um rebanho maior do que a sua fazenda, é hora de tomar a decisão. Ou mandar um pouco de gás para o confinamento, ou planejar alguma estratégia de abate, ou então até fazer uma venda do próprio gás, ou arrendar um pasto, alguma coisa assim. O importante é que tenha comida para esses animais da fazenda. ou até muitas vezes o pecuarista já tem uma reserva de forragem, um feno, uma silagem, e ele acaba fazendo alguns manejos como a gente chama de sequestro. Sequestra o bicho, põe no confinamento em determinado lugar e faz uma suplementação volumosa. Mas isso é importante. A primeira coisa é que precisa ter capim. Como que a gente pode fazer isso? Tem técnicas, até nós aqui da Conan temos técnicos no Brasil todo, e a gente pode tirar dúvidas se for necessário, ensinar algumas técnicas para mensurar o que tem de estoque de forragem. Em termos do que o animal vai comer por dia, isso daí são estimativas fáceis de fazer. O primeiro ponto é esse, saber o que eu tenho na fazenda. O segundo ponto é quais são os meus objetivos para esse rebanho. Então, cada lote, vamos falar assim, a gente não tem um rebanho uniforme. Então, vamos falar assim, animais em recria engorda. Eu tenho gado de desmama, tenho gado de sobreano, e eu tenho gado próximo da, vamos falar assim, boi magro para engordar. Então, cada uma dessas categorias, elas demandam um tipo de decisão. E aí, essa decisão passa por uma questão estratégica ou econômica, ou então de própria, vou falar assim, de própria estratégia da fazenda, de como que eu vou passo a passo, eu tenho forragem, isso é uma questão assim, de quanto que eu vou precisar ganhar para quando eu vou precisar bater. É meio que uma conta de trás para frente. Então, eu vou olhar qual que é o prazo de validade de cada lote, e aí sim eu vou ver o que eu vou investir agora, eu vou investir mais na frente. Mas sempre existe a linha base para a gente fazer, sempre tem o que a gente chama de arroz e feijão. O arroz e feijão é manter o nível de desempenho mínimo, seja qual for a categoria. Então, essa é a lição de casa que não tem como correr, porque se eu não fizer a lição de casa, eu vou pagar essa conta muito mais, muito, muito, muito mais cara lá na frente. Ô, Márcio, uma curiosidade. Nessa época do outono e inverno, a gente sabe que a chuva diminui, as temperaturas ficam mais baixas, principalmente quando a gente olha ali para o centro-sul do país, no Rio Grande do Sul, por exemplo, e eu fico imaginando que os animais possam sentir ali essa baixa temperatura. E isso pode ocasionar ali em alguma outra questão já mais de metabólica para esse gado, no quesito de cuidados básicos que os criadores devem ter com esse gado. Eu te pergunto isso porque recentemente eu estava conversando com um pecuarista do Sul e ele me contou a respeito das ovelhas e dos cordeiros, que sentem também esse frio, essa baixa temperatura. E por lá eles precisam ter uns cuidados extras com esses animais nessa época do frio. Com o gado lá no centro-sul do Brasil, com a sua experiência em suplementação animal, você também já observou um caso assim? Já sim. A gente tem aí espécies mais adaptadas ao frio, que é o rebanho predominante, é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma parte do Paraná, e a gente tem um rebanho, vou falar assim, nem tão adaptado ao frio, mas adaptado a climas tropicais, climas quentes, que é o gado zebulo. Então, algumas regiões dessa daqui, principalmente nessas épocas de frio, a gente tem alguns animais que sofrem, mas principalmente aquelas famosas friacas, que o pessoal comenta popularmente, vem aquela onda de frio, chega até a morrer animal, mas são casos extremos. Mas, de forma geral, o sul do país, eles trabalham com pastagem de inverno, aveias, aveia, trevo, e assim por diante. Então, existe sim, todo animal, na época do frio, ele tem uma demanda energética maior para produzir calor. Então, temperaturas muito baixas, elas demandam uma qualidade nutricional para o animal maior em função dessa questão de maior demanda metabólica para a produção de calor, que a gente chama de fremento, de temperatura. Ele vai ter que produzir calor através do alimento, através do queima de gordura e tudo mais, para desenergia. Então, nessas regiões, é preciso ter um cuidado especial. Então, não deixar os animais muito magros, até porque a gordura é isolante térmica, então, precisa ter um pouquinho mais gordinho. Animais muito mais magros sofrem bastante. Categorias mais jovens também sofrem bastante. Se for uma região de muito vento, muito frio, existe a estratégia de colocação de árvores ou, então, pontos de algumas barreiras para quebra de vento, assim como usam nos confinamentos americanos, regiões mais frias para o gado se abrigar. Ou seja, para essas áreas, então, a suplementação nutricional para esse gado é diferente do gado que está mais localizado no centro-norte do Brasil, que mesmo nessa época de outono e inverno, a gente sabe que a temperatura não é tão baixa assim. Com certeza. Ela, vamos falar assim, é sempre uma combinação do tipo de animal que a gente tem, com o clima, com temperaturas e condição de pastagem. Então, sempre a gente precisa imaginar como um prato de comida que a gente vai misturar. Na época do calor, a gente não tem muita fome. Existem os dois problemas, o muito calor, o animal sofre, muito frio, ele também sofre. Então, nós seres humanos, chega o frio, dá uma fominha a mais. Então, a gente está procurando, mas a energia acontece a mesma coisa com os animais. Então, é preciso tomar cuidado, sim, com a qualidade da dieta desses animais como um todo. Ok, então, falando de, resumindo aqui a questão dos investimentos e critérios nessa suplementação, é preciso que esse pecuarista, né, tenha ali já um planejamento anual, que ele olhe para o prazo de validade desses animais que estão na fazenda, correlacionando com a data do abate, e aí ele vai definir, então, quanto ele vai investir nessa suplementação em cada fase que você explicou aqui para a gente. É interessante a gente lembrar que conhecer essas condições de pastagem da propriedade é essencial para um cálculo, né, que vai mostrar para ele o nível de consumo de suplemento que deve ser adquirido. E esse cálculo aí na Conan, junto com os colaboradores, vocês conseguem fornecer para esse pecuarista, correto? Correto. Então, vamos lá, a linha base é ter o pasto, né, nem ter o pasto, mesmo que seja de qualidade não tão boa assim, eu preciso ter o pasto. E aí o pecuarista vai falar, olha, nesse determinado lote, vamos dar um exemplo, eu tenho um lote para sair da fazenda, eu preciso terminar esse gato. Então, eu vou olhar agora aqui o pasto como ele está hoje, como ele vai estar daqui a 90 dias, vamos supor que é o prazo que eu tenho para terminar. Então, daqui a 90 dias eu preciso terminar, a gente vai fazer o cálculo da taxa de ganho, que eles precisam supor, que esses animais precisam ganhar um quilo e meio por dia. a gente vai direcionar um suplemento para que eles tenham esse desempenho. Aí temos outro lote que ele precisa chegar no início das águas com 400 quilos, né, fazendo as contas ali do que eu tenho agora para onde eu vou chegar, eu preciso que ele ganhe meio quilo, meio quilo cabeça a dia nesse período até chegar a entrar nas águas, né. Então, a gente vai determinar, vai direcionar um tipo de suplementação para esse lote de animais e assim por diante. Qual que é, então, hoje, o suplemento mais comum e o que vocês aí fabricam para essa alimentação desse animal hoje? Olha, nessa época, a gente pede, a gente sempre recomenda que para animais recriem gorda, animais mais jovens, a gente utiliza ao menos um suplemento proteico de consumo de um grama por quilo de peso vindo. Esse é o arroz e feijão. E para os animais em reprodução, para vacas que estejam com boa condição corporal, que não estejam tão magras, a gente recomenda no mínimo um suplemento ureado, que vai dar um consumo mais ou menos de meio grama, 0,4 a meio grama por cabeça a dia. Essa é a suplementação, é a linha base de manutenção dos animais. Obviamente, quando eu tenho vacas mais magras, eu vou precisar uma salmão de um suplemento mais completo, um consumo um pouquinho maior, de uma estratégia diferente. E assim nós vamos. E hoje, na Conan, vocês possuem, imagino que vocês investem muito nessa parte de tecnologia e vocês devem contar com produtos que são grandes diferenciais competitivos hoje no mercado. Isso hoje é de fácil acesso para esse pecuarista? você disse para a gente que você tem colaboradores no Brasil todo ou são quantos representantes hoje no país? Olha, nós temos uma equipe de mais de 150 representantes que atendem do Rio Grande do Sul a Roraima, além dos nossos gerentes, supervisores e as próprias centrais que nós temos aqui. quem precisar é só entrar em contato conosco no nosso site www.conan.com.br com toda a rede de representantes toda a rede de supervisores e gerentes e as nossas fábricas também para poder orientar o pecuarista para o que ele necessitar. E como que está hoje a tecnologia de vocês na questão da suplementação nutricional? O que que vocês trazem agora de novidade para o mercado ultimamente aí? Qual foi a última tecnologia que vocês lançaram? Nós temos a Conan ela tem uma tecnologia de suplementos minerais que a gente chama essa tecnologia de aglomerates. Essa tecnologia a gente já tem há mais de 20 anos nós temos dados muito consistentes desse tipo de produto só que a novidade é que ele tem se colocado cada vez uma importância cada vez maior no cenário pecuário. A gente sabe que a parte de nutrição é o maior boleto do pecuarista apesar de no total o gado representar o maior desembolso mas assim aquele boleto que o pecuarista paga para as indústrias a nutrição é o maior boleto. Então a gente tem trabalhado muito com essa linha aglomerates em termos de eficiência redução e prevenção de perdas de suplemento na época das chuvas então regiões que chovem bastante por um lado a gente está entrando na seca na maioria do país mas tem outras regiões dentro do próprio país que está começando a estação de chuva então é uma tecnologia que agrega bastante que chega a deixar até 16% a mais de rendimento no suplemento ou seja vou falar assim a cada 100 sacos você economiza 16 então isso os preços atuais de suplementação é um benefício bastante grande para o pecuarista e em termos de proteína energética nós utilizamos sempre as melhores matérias-primas buscamos sempre melhores soluções em termos científicos os melhores conjuntos os arranjos impressionais aditivos e tudo mais para que o pecuarista ele tenha sempre o melhor resultado um ponto legal da linha aqui nossa de suplementos é que ela é bastante autorregulada então as vezes o pecuarista fala poxa vida mas eu comprei um suplemento para comer 3 gramas porque ele come 5 é o que os nossos clientes costumam falar assim aquilo que a Fona promete ela entrega realmente não é nem muito mais nem muito menos não dá para ficar certinho porque a biologia não tem nada certinho mas ela fica sempre muito próximo do que é desenhado o produto isso é importante para uma questão de previsibilidade de manejo de custos de compra do pecuarista o Marcio imaginando o pecuarista que não fez um planejamento para a compra desse suplemento agora nesse período do outono ainda mas que ele precisa com muita rapidez adquirir esse produto né já observar essa mudança do outono eu te pergunto isso porque a gente começa a ouvir as pessoas aqui na Climatempo trazendo para a gente a seguinte questão poxa vida o outono começou mas ainda eu estou sentindo que ainda é verão parece que esse outono não começou de vez eu falei bem para você não mas para algumas localidades alguns estados já né parece que a estação já iniciou né então às vezes o produtor rural ele não está muito condicionado a isso e ele acabou perdendo ali o prazo né e ele não fez essa compra e ele se deparou agora já começou a ver o pasto mais seco ainda dá tempo dele fazer essa correção Márcio ainda dá tempo dele realizar a compra e rapidamente conseguir fazer uma gestão dentro ali do processo dele na fazenda para corrigir esse curto período de tempo que ele não planejou com antecedência assim com certeza dá então dá tempo se ele se programar agora hoje eu acredito que no máximo aí conhecendo a logística do nosso país aí de norte a sul ele consegue compor essa necessidade e ter o produto dele na fazenda o importante é tomar a decisão muito pecuarista ainda não percebeu essa mudança de estação até porque a chuva deu uma atrasadinha a gente começou a perceber a mudança do clima agora quem acorda cedo já viu que o dia está demorando um pouco mais para clarear e a gente quer buscar as crianças na escola também já está voltando já está ficando noite então esse é um ponto que o outono já está aí mas dá tempo sim conhecendo o Brasil a logística de norte a sul aí já ainda dá tempo de resolver porque em 15 dias dá tempo do pecuarista olhar o que ele tem dentro da fazenda questão de pasto questão de lotes e condição de forragem e tomar a decisão dele e ainda ter o produto na fazenda acho que em 15 dias é o suficiente para que ele tome a decisão e tenha o produto na fazenda e inicie esse processo de suplementação pela chuva ter dado um pouquinho atrasado um pouquinho ainda tem uma condição legal de passo de se não acentua tanto esse efeito no gado mas quanto antes fizer melhor não dá para deixar muito para frente isso daí para não ter problemas mais tarde sim e falando em problemas aqui na Firmatempo a gente vem monitorando o clima constantemente e apesar de a gente ter iniciado esse outono já sem laninha porque a gente teve três safras todas com a influência desse fenômeno laninha a gente está monitorando aqui agora o elninho que pode vir agora nesse trimestre maio, junho e julho e assim a gente vai ter a passagem do semestre do sexto semestre com a influência desse fenômeno 62% dos prognósticos estão indicando a chegada desse elninho mas estamos monitorando caso isso ocorra a gente sabe que o elninho ele tem uma posição diferente do laninha de chover bastante no sul e dissecar lá no centro-norte e tudo isso muda esse cenário né diante de um cenário assim a gente já observa também que esse jogo da suplementação animal muda um pouquinho né Márcio com certeza então é sempre importante trabalhar com uma reserva maior de pasto né se tiver dúvidas que vamos falar assim a gente costuma falar sempre revisar cada 90 dias a estratégia isso é fundamental porque o clima muda né as tendências mudam o mercado muda a reposição muda às vezes você tem uma questão de insumo também que muda do dia pra noite é sempre importante revisar as estratégias eu falo assim 90 dias é sempre o prazo de matar a porra né então o que eu fiz hoje eu compro insumo em 90 dias eu mato eu tenho previsão de poço eu consigo olhar preço de gado consigo repor e tudo mais e eu tenho uma previsão confiável também em climática né por 3 meses então a cada 90 dias é importante dar uma checada na estratégia né muitas vezes a gente sabe que eu tenho uma linha mestra eu sei onde eu quero chegar mas eu posso adotar diferentes caminhos ou de repente a gente consegue ajustar o nível de suplementação ou então o tempo de suplementação ou então tomar alguma rota diferente dentro das necessidades do pecuarista mas é importante estar sempre olhando sempre atento a esses alinhamentos naturais aí do negócio da natureza também e uma vez feito o pedido né dessa suplementação pela CONAN pelos representantes qual é o tempo dessa suplementação chegar até a fazenda Márcio? Olha na maioria do Brasil a gente atende no máximo 15 dias algumas regiões bem menos que isso 3 a 4 dias no máximo e outras até vou falar 7 a 15 20 dias dependendo do lugar que está porque muitas vezes tem que ir de navio ou tem que já chega a ter condições como essa tem que pegar balsa e tudo mais mas geralmente é mais para o norte do país as regiões do Amazonas e Roraima mas de forma geral é no máximo 15 dias muito bem a gente sabe que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina a pecuária tem essa grande relevância econômica no país é um pilar super importante na economia do Brasil emprega mais de um milhão e meio de pessoas dentro da porteira oferece carne de qualidade então é bom a gente ficar de olho no clima e na suplementação animal desse gado que está no campo porque é com essa saúde animal também que a gente vai trazer o alimento prato do consumidor Márcio a gente está chegando no final desse podcast mas eu queria saber se você tem alguma dica extra que você queira trazer aqui para o pecuarista bom as dicas dicas extras nós temos aí um cenário mundial talvez a gente tenha olhado bastante a gente frequenta bastante o meio tem que saber do negócio a pecuária sempre quer saber como vai ser amanhã então o amanhã é sempre muito importante quem não gostaria de saber o cenário mundial vai se desenhar para um 2023 estável sem grandes surpresas mas é um 2024 e 2025 bom para a pecuária mais promissora nós tivemos algumas reduções de preços de insumos de milho e soja por aí a gente tem algumas questões climáticas dos Estados Unidos principalmente que vão demandar maiores exportações de carne brasileira principalmente para o mercado americano então eles estão abatendo muita fêmea muita novilha isso tem um tempo para se recompor uma dica especial é assim olha a gente sempre quer acertar o melhor mas para acertar o melhor é preciso ter produto se o negócio é boi tenha boi se o negócio é vaca tenha vaca não adianta às vezes a gente recuar muito achando que o melhor vai chegar está diminuindo o preço do boi vou esperar vou esperar vou esperar para comprar acaba não comprando começa a subir tudo de novo então nós temos hoje por um lado o preço de bezerro o preço de reposição um pouco mais mais justo mais ajustado para o criador mas para quem recria em borde é um bom cenário então é hora de aproveitar porque geralmente o ciclo é de 18 até 24 meses de fazenda e a hora é essa tem que colocar a matéria fria para dentro de casa e tocar o barco em frente com certeza eu falo que hoje o produtor o pecuarista brasileiro ele tem que entender um pouquinho de preço de commodity olhar ali também o preço da soja ver o que que os Estados Unidos está pensando o que vai acontecer também nesse mercado e principalmente olhar entender um pouquinho do clima que é importante tudo isso somado num lugar só vai ajudar nessa gestão e na tomada de decisão adiante né Márcio é isso aí muitíssimo obrigado aqui pela sua participação no Agrotalk fica aqui o convite para você voltar mais vezes trazendo para a gente outras informações e compartilhando com a gente outros conhecimentos eu que agradeço é bastante legal o bate-papo quando quiser né e pode contar conosco aqui muito obrigada Márcio então até a próxima até mais Márcio 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 Márcio